Durante a abertura das comemorações, aconteceu a recepção dos convidados com a participação do coral Camargo Guarnieri, que abrilhantou a festa. Um dos pontos principais da noite também foi a exibição do filme Da Sagração do Templo, realizada em julho de 54. Em preto e branco, foi produzido pelo maçom Guido Feliciari. O filme fala sobre as construções da loja e da visita de inúmeros maçons de todo o Brasil. Entre outros participantes, estava presente a fanfarra do Colégio São João da Escócia, além das autoridades e demais pessoas daquela época. Após 40 anos de produção, o filme foi recuperado e exibido, mostrando as origens e os costumes da época. Em comemoração aos 99 anos da loja maçônica Estrela Caldense, além da exibição do filme Da Sagração do Templo, realizado em 1954, aconteceu o lançamento desse livro, do autor Lázaro Emanuel Franco Salles, de nome Pedro Pedra Pedregulho. O autor é integrante da Academia Poços Caldense de Letras e da Associação Sul-Mineira de Imprensa. Em seu terceiro lançamento, publicou o seu livro em prosa, onde mescla crônicas e poemas. Entre as presenças e líderes culturais da cidade e amigos maçons, o escritor doou os direitos autorais às entidades mantidas pela loja maçônica, entre elas, o Lar Irmã Catarina. Quanto à paixão de escrever, já vem de muito tempo e para ele é um prazer. Desde criança, incentivados pelo meu pai, que lamentavelmente é falecido e a quem eu dedico este livro, eu já senti uma vontade muito grande de escrever e meus dois primeiros livros são livros de poemas e agora eu tenho a primeira oportunidade em prosa, que são a transformação desses poemas em crônicas. Vamos observar o que deve acontecer. Obrigado.